Olá pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindo aí a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai fazer uma aplicação aqui levando uma base de Excel, uma base de dados do Excel e vamos fazer uma análise e um estudo sobre várias perguntas aqui, propostas para a gente. Bom, geralmente quando você está em um emprego, em uma entrevista de estágio, em certo momento da sua vida, pode ser pedido para você um exercício desse tipo, né? Você recebe uma base de dados, você por exemplo, como um gestor, como alguém que trabalha com vendas quer contabilizar tudo, né? Você quer saber qual vendedor vendeu mais, em qual turno ele rendeu mais, em qual período as vendas foram melhores, qual período que as vendas foram piores, o total valor dessas vendas, né? Por cada vendedor, por exemplo, o total de vendas por cada turno, por cada período. Então, são várias dessas perguntas que toda pessoa que tem um negócio, toda pessoa que tem um algo, alguma finança quer saber. Bom, e aqui a gente tem algumas colunas, né? A coluna de vendedor, a coluna de turno, né? Lembrando que o turno aqui ele vai ser de manhã, noite e tarde. A data da venda, né? Lembrando que nós estamos com dois anos aqui, o ano de 2016 e o ano de 2017. E claro, um valor discreto, né? O valor de venda. Estamos falando aqui de um valor financeiro. E aí, ele mostrou aqui pra gente algumas perguntas que ele quer que nós respondemos, né? Aí, vamos mostrar toda essa visualização. A gente vai responder essas perguntas usando, não o Excel, né? O Excel aqui, a gente poderia fazer isso normalmente. eu poderia fazer vários gráficos aqui, mas a proposta não é essa. A proposta é a gente usar outras ferramentas também em conjunto, né? A base de dados, ela está no Excel, mas nós vamos usar esse nosso amiguinho aqui, né? A gente vai usar o Tableau, que, pra quem não sabe, é um software aqui de Data Science, né? De visualização de dados, de trabalho com dados. Então, essa ferramenta é uma ferramenta muito boa. vocês vão ver aqui ao longo de como eu for trabalhando, né? Vocês vão ver como ela responde rápido algumas perguntas e é super intuitiva. Então, vamos pra primeira pergunta, né? Ele deu a base de vendas e ele está perguntando. Mostre uma tabela o total de vendas realizados por cada vendedor em cada turno, né? Vou pegar isso aqui, essa primeira pergunta. Vou colocar aqui no bloco de notas pra gente consultá-la. primeiramente, a gente, quando você abre o Tableau, você instala o Tableau, tem algumas coisinhas aqui, eu apaguei pra não atrapalhar muito, mas você tem um treinamento aqui que você pode entender mais sobre a ferramenta, tem alguns recursos, tem a parte de se conectar, né? Você conecta-se a um arquivo, a um servidor, você pode ver aqui que tem diversas conexões que você pode só fazer, né? SAP, entendeu? Então, Hadoop, né? Ele serve pra grandes bancos de dados, é uma ferramenta extremamente poderosa, né? Inclusive, Google Ads, né? Pra quem é do marketing aqui, enfim, tem várias conexões aí que você pode realizar. Então, vamos carregar um Microsoft Excel, né? Onde a gente está trabalhando, né? O meu banco de dados esse aqui, dados do Tableau, foi onde eu salvei, né? Você vai baixar esse arquivo, essa planilha, lá no Google Drive, onde eu vou disponibilizar pra você. Você vai clicar em abrir e ele vai carregar. Bom, carregando aqui, pessoal, vocês veem que ele já reconheceu as colunas, né? Tem a base de dados, vou renomear aqui, né? Base de vendas, por exemplo. Você pode realizar essa mudança aqui na parte de fonte de dados, né? E aí, ele identificou aqui a nossa base 2, né? Você pode clicar aqui pra visualizar esses dados, ó. Tá vendo como é bem simples? Ele já identificou, você tem quase 2 mil informações, tem o código da venda, né? Ele duplicou essa coluna aqui, a gente não vai usar duas, a gente só precisa de uma e olha lá, nós temos o código da venda, data da venda, o turno, o vendedor e o valor da venda, né? Você percebe aí que ele já imprimiu tudo certinho, tudo bonitinho pra gente. Bom, aqui é uma parte também que se nós tivermos outras abas, né? Porque a gente só tem uma aqui, mas a gente poderia fazer conexões aqui, né? Ligamentos, eu preciso de mais dados, arraste as tabelas aqui para selecioná-las. Lembrando que eu não preciso ficar apenas numa só, em uma só planilha, eu posso carregar outras aqui que ele vai aceitar numa boa. outra coisa também que nós vamos ver aqui agora é o tipo de variável de cada coluna, né? Isso é importante. Você vê que o código da venda ele interpreta como uma cadeia de carácter, né? E de fato é uma cadeia de carácter, não é o nenhum data, nenhum número, nenhum booleano, né? E tem outros tipos aqui também de formato que a gente pode usar. o vendedor também é carácter, é nome de pessoas, vendas aqui, a gente vai, eu vou ocultar uma, tá? Porque a gente não precisa de duas, a gente já tem o código da venda. O turno é também uma variável categórica, né? São palavras. Data da venda, isso já é uma data, né? Tá vendo? Ele já reconhece como uma data. E o valor da venda é um valor numérico, né? um número inteiro, né? Nós estamos falando de dinheiro aqui, nós estamos falando de valores. Então, certamente, essa aqui é a nossa base de dados. Bom, aqui na parte de planilha 1, a gente estava em fonte de dados, você vai vir para a planilha 1 e aí tem essa cara aqui magnífica, né? O que é tudo isso? Aqui nessa parte ele reúne os dados, né? O código, percebe que já veio aquela, a nossa fonte de dados aparece aqui, código da venda, data da venda, turno, o vendedor, o nome de medidas, né? Que a gente pode adicionar aqui a planilha, alguma medida, o valor da venda, a base, o valor da medida, enfim. Temos aqui páginas, filtros, marcas, né? Que nós podemos usar. Enfim, nós temos uma gama de possibilidades, né? E a gente pode salvar, adicionar aqui diretamente uma nova fonte de dados, pausar alguma atualização em tempo automático, se tiver em tempo real. Enfim, tem muita coisa que boa para usar, né? Tem um modo de apresentação que nós podemos visualizar melhor e também temos aqui algumas coisas, né? Alguns cartões que nós podemos usar também. Então, vamos para a nossa primeira pergunta, né? Mostre em uma tabela o total de vendas realizado por cada vendedor em cada turno, né? Então, nós vamos usar aqui o turno, certo? Vamos botar o turno em linhas aqui. E aí, pessoal, é uma gama de testes. Você vai testando para ver qual visualização fica melhor, né? Nós vamos pegar o vendedor e o valor da venda. Repare que ele botou aqui soma, né? Ele está somando o total de vendas, tá bom, pessoal? A gente pode também trocar essa medida, tá? Se você quiser. No nosso caso aqui é só, mas você pode usar aí as várias as várias contas estatísticas, né? Média, mediana, contagem distinta, percentil, avaliância, o desvio padrão. Então, você pode ver que é para ser rápido, né? Nós vamos usar uma tabela, porque ele pediu a tabela. Então, ele pergunta aqui. Mostre uma tabela o total de vendas realizado por cada vendedor em cada turno, né? Então, nós temos aqui o turno, né? O vendedor e cada total de vendas que ele realizou, né? A gente vai mudar aqui o nome da coluna, ó. Vendas de cada vendedor, né? Vendas de vendedor, vendas de cada vendedor, acho que assim fica melhor, só por turno, né? Vendas de vendedores, de vendedores por turno. A gente pega aqui, vou botar em negrito, vou centralizar, eu vou usar uma fonte de areal, né? Você percebe o tanto de fontes que ele tem, tanto de fontes que você pode usar. Vamos usar o areal. Vamos aplicar aqui e pronto, né? Então, para melhor visualização, vamos ver aqui. e aí eu posso falar para você, ó. No dia, no turno da manhã, o Alan vendeu pouco menos de 15 mil reais, né? 14.183 reais. Então, outra coisa também que a gente pode visualizar, ó, é, a gente pode vir aqui, né? E adicionar a legenda, né? A gente pode adicionar a legenda aqui também, se quiser ficar fácil para entender o problema que o seu gestor, por exemplo, quer. Enfim, a primeira pergunta aí, o total de vendas realizadas por cada vendedor em cada turno. Nós temos aqui nossa tabela. Bom, pessoal, eu peguei lá outra planilha, né? Eu peguei outra questão lá e agora ele quer saber qual o número de vendas realizadas por Leila pela manhã, né? Isso já é outra pergunta. Eu abri aqui uma planilha nova. Vamos ver aqui, vou pegar vendedor, né? Deixa eu ver aqui qual fica melhor. Acho que vendedor aqui vai ficar melhor porque nós queremos uma análise mais horizontal. Vamos pegar aqui o turno, né? Acho que assim fica melhor, pessoal. Turno e o valor de vendas, né? Ele pediu o número de vendas realizadas por Leila pela manhã, né? então na verdade agora aqui é uma contagem, né? É uma contagem de valor das vendas. E a gente quer no caso Leila, né? Nós vamos manter apenas a Leila aqui no turno da manhã. Quero manter apenas isso aqui. Nós vamos usar uma tabelinha, né? Então no turno da manhã a Leila vendeu 122 produtos. O número de vendas dela foi esse pela manhã. Então vocês percebem que vai indo bem devagarzinho, né? A gente pode manter, excluir, criar um conjunto, ver essa visualização, né? Podemos exportar também. Então no turno da manhã a Leila e a contagem do valor da venda dela. E a gente pode também ver os dados completos aqui, ó. Você percebe que eu fiz um filtro, né? Apenas para esse vendedor. Só que nós podemos ver aqui também a base de dados completa a qualquer momento. Bom, vamos ver a nossa terceira pergunta. qual a média de vendas de vilachã pela tarde, né? Vamos colocar aqui e vamos lá para o tabu. Bom, vamos pegar o vendedor, vamos pegar o nosso turno e vamos pegar agora o valor da venda, né? Porém, agora eu não quero soma, eu quero média. A gente vai procurar o vilachã, vamos manter apenas ele. a média de vendas pela tarde. Então, eu só quero o período da tarde, eu quero ver como ele se comportou nesse momento, né? Ele dá, por padrão, ele dá esse gráfico de barras horizontal, né? A gente pode mudar para outros gráficos aqui, a qualquer momento que a gente quiser. E eu estou usando muito esse gráfico, né? Estou usando muita tabela de texto que é justamente para a gente contabilizar tudo. Mas a gente também pode usar uma tabela de destaque, por exemplo, se tiver muitas informações, ele vai dar um valor de intensidade aqui para cada medida. Então, no período da tarde, o vilachã, ele vendeu e teve uma média de venda, média do valor de vendas de 121,6. Então, isso nos responde nossa terceira pergunta. Vamos ver a nossa quarta pergunta, né? No total, quem vendeu mais em 2017 pela noite? Alan ou Jean? Bom, pessoal, para responder essa pergunta, a gente vai pegar agora uma nova medida, a data da venda. Só que eu vou levar a data da venda para uma marca, né? Por que uma marca? Porque eu quero que ele detalhe, né? Eu quero apenas uma dimensão medida aqui. Então, vou levar o total da venda para cá. Ele já percebe-se que ele já fez um ano que dá venda de 2016, 2017. Vamos levar isso aqui para linhas. Então, nós temos aqui o 2016, 2017. Eu quero agora também saber o vendedor, né? 2016, deixa eu ver se fica melhor aqui. É, acredito o que que fica melhor, pessoal. O valor da venda. Bom, certo. A gente vai querer uma tabela, na verdade. A data da venda é 2016 e 2017, certo? E ele pergunta, no total, quem me deu mais em 2017 pela noite, a detalhe, nós ainda temos o turno, né? Queremos saber quem vendeu mais pela noite. Vamos manter o Alan. Opa! Vamos fazer aqui um filtro, pessoal, porque agora eu não posso manter apenas um, né? Ele quer saber de dois, ó. O Alan, o Jean. Então, nós podemos pegar aqui, vamos filtrar. eu quero apenas o Alan e o Jean, né? Vilachan, Raíssa, Leila, Flávio, esses aí vão ficar de fora, né? A gente tá querendo fazer um pente fino aqui. Vamos aplicar. e agora ele tem um filtro, né? Aqui, olha, vê que ele aplicou um filtro no vendedor, porque eu só quero o Alan e o Jean. Quem vendeu mais em 2017 pela noite? Aqui a gente já consegue ver quem vendeu mais, né? Mas aí a gente vai fazer um filtro agora também em turno. Eu não quero manhã e nem tarde. Eu quero só noite. Eu quero saber quem vendeu mais à noite. e isso no ano de em 2017, né? Então, vamos filtrar também o ano. Eu só quero 2017. Tá vendo como foram vários filtros, Várias peças mirabolantes pra estarmos aqui, né? Aí ainda posso colocar aqui em trimestres, posso colocar isso em janeiros, né? Posso ir abrindo aqui pra ver mais visualizações. Mas eu percebo aqui que o Jean ele vendeu mais, né? No turno da noite, o Jean no ano de 2017, ele vendeu R$7.353,00. R$7.353,00. E o Alan, pouco menos de R$7.000,00. Ficou um pouquinho pra trás aí. Bom, pessoal, esse aqui foi nosso vídeo. Vamos fazer outra coisa aqui também agora, legal. a gente pode renomear essas planilhas, né? Pra ficar melhor. Vamos botar aqui vendas, vendedores, turnos, um turno, né? Por turnos. A planilha, é... Vamos renomear aqui vendas de Leila pela manhã. A gente pode dar um negrito, uma centralizada. Eu quero colocar pra Arial. Então, vamos aplicar. Aí a gente pode pegar aqui, eu vou copiar isso aqui, vamos renomear aqui vendas de Leila pela manhã. Isso aqui é o vendas de Vila Xan pela tarde, né? Centralizar, negrito, vamos colocar um Arial pra ficar bem padronizado. Vamos renomear aqui. Opa! Vendas de Vila Xan pela tarde. Você pode tanto copiar lá, mas pode copiar, pode escrever aqui normalmente. E aqui seria o que? Seria vendas de Alan e Jean no ano de 2017 no período noturno. A gente pode colocar assim também, noturno. as vendas de Alan e Jean no ano de 2017 no período noturno. Vamos dar em negrito, vamos colocar centralizado, vamos colocar um areal aqui, vamos dar uma aplicação, né? Pronto. venda a gente pode renomear aqui também, né? Vendas de Alan de ano ano de 2017 no período noturno, né? Você passando aqui também, ele vai dar uma pré-visualização. Então, por enquanto, vamos parar por aqui, o próximo vídeo a gente continua.